Eu te desafio a comentar a palavra flor de olhos fechados, será que você vai conseguir? Ei seus lindos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. E sim gente, no vídeo de hoje vai ser um vídeo mostrando como você pode estar pegando 3 itens grátis e mais um cabelo grátis. Pra quem não viu o vídeo que eu mostrei que tava pra vir um cabelo loiro de marachiquinha grátis, ele chegou gente. E eu vou estar mostrando pra vocês como é que pega esse cabelo e mais 3 itens grátis e eles não são limiteds pela alegria de muitas, que eu sei que muita gente não gosta de item limited. Mas enfim pessoal, se você já gosta desse tipo de vídeo já deixa o seu like e se inscreva no canal, assim que a gente bater 40 mil inscritos vai ter live aqui comemorando. E pra você que quer estar aparecendo aqui no canal é só comentar a hashtag me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo. E então chega de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Então gente, o jogo chama Vita Coco The Coconut Grove, é esse vídeo aqui que eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Então pessoal, gente, aqui no jogo a primeira coisa que você vai fazer é tá vindo aqui seguindo essa setinha amarela, no início é de boa. E aqui pessoal, você vai entrar nessa cabaninha e você vai precisar falar com esse moço que tá aqui, colocar em shopping, tá? Colocar em next, next aqui, pula, pula. Aqui vai falar pra você comprar, mas você não precisa, você só dá um xizinho. E daqui ele vai estar te mandando uma seta pra lá, pessoal. Mas não é aqui que a gente vai ter que fazer a missãozinha pra ganhar o item grátis, tá? Então ignora essa seta. Você na verdade vai ter que continuar o caminho, porque a gente vai precisar plantar uma árvore bem bonita. Então a gente vai ter que ir em um desses lotes aqui. A gente vai ter que, na verdade, estar encontrando um lote vazio, tá? Pra estar plantando essa plantinha que a gente pegou lá na barraquinha, tá? Deixa eu ver se aqui tá vazio. Tá, tá vazio. Então você coloca aqui, aperta o E e pronto. Aqui você vai entrar, na verdade eu preciso de pegar uma água, olha. Depois que você vem aqui, você vem nesse negócio de água, coloca em E, tá? Pra colocar água aqui dentro, olha, tem três. E aí a gente vai vir aqui, acho que pode ser aqui, olha. E vai estar colocando pra plantar, vamos ver se eu vou conseguir. Na verdade, deixa eu vir pra cá, pegar minha sementinha. Aqui, ó, tá vendo? Tem a opção de um. Você vai clicar, aí ela vai começar a plantar aqui. Vamos esperar ela plantar. E já deu o nosso emblema. Você também pode estar regando aqui depois ela pra planta crescer. Mas o primeiro item já tá aí. Então bora lá conferir como ele ficou. Então, gente, esse é o primeiro item. O Vitacoco. Ele é tipo uma caixa de suco de coco. Suco de coco não, né? De água de coco. E ficou assim, ficou bem legal e diferente. Eu gostei bastante. Então, pessoal, agora vamos para o próximo item, tá bom? O próximo item, gente, você tem que estar vindo aqui no minimapa. E você vai pegar e clicar nessa opção aqui na praia. Tá vendo que tem essa bolinha azul? Você vai precisar clicar nela. Aqui vai ter um minigame de vôlei, eu acho. E aí você vai vir aqui nessa opção, nessa bolinha. E clicar em E. Você vai fazer um minigame que você vai precisar fazer, acho que 260 pontos, tá? Você só precisa clicar aqui em balbuce, sei lá como é que fala isso. E tentar apertar antes de bater no chão. Caso você erre assim como eu errei, você tem que começar de novo. Se eu não me engano, gente, você precisa fazer 100, não, 260 pontos para estar conseguindo o item grátis, tá? Então eu fiz 30, boa, 40. E não pode apertar quando estiver vermelho. Só que quando estiver no verdinho, apertou. E agora eu vou tentar fazer lá a pontuação de 260, se eu não me engano. Eu vi gente falando que tem que fazer mais de 400, mais de 500, mas eu acho que não precisa não, tá, gente? Gente, tem uma vaca aqui, olha isso. Ai, isso aí, eu fui reparar no avatar aqui do amigo, olha isso, gente. Esse E, eu amei. Eu acho que não precisa ser contínuo, tá, gente? Você pode fazer os pontos, tipo, separadamente, que já vale também. Vamos ver se eu vou conseguir. 30. Opa, 40. Vamos lá, bora, bora. 50, 60. Tô quase, pessoal, tá muito perto. 70. Eu acho que tem que fazer direto, hein, gente? Senão eu acho que já deveria estar contado. Não sei. E aí você vai jogando aqui, gente, até aparecer o embleminha de item grátis, tá bom? Que você ganhou aí o bandage aqui do emblema. Então vamos lá. Ai, meu Deus, eu caí de novo. Socorro, gente, tá? Eu vou me concentrar e eu vou acelerar o vídeo pra não ficar muito chato pra vocês. Então pera aí que eu já volto. Bom, pessoal, eu consegui aqui o emblema, mas já vou avisando que não é muito fácil. Chega uma hora que começa você ter que jogar duas bolas, mas você consegue e não é tão também difícil. Mas bora lá conferir como ficou esse item. Esse segundo item eu achei ele bem legal, olha. Ele é tipo uma toquinha de coco e fica bem bonitinho, olha. Assim ela de costas e assim ela de frente. Tem até o coco caindo aqui, ó. Achei que ficou bem legal. E agora, pessoal, eu vou partir para o último item. Você vai vir aqui, olha, no minimapa e vai clicar, é bem pertinho na varanja ali, mas eu vou clicar no minimapa pra ser mais fácil. Nessa opção aqui, olha. Você só precisa vir aqui nesse tapete de meditação, clicar em E pra meditar, vai começar o lugar aqui, ó. E pronto, gente. Você vai começar a fazer sua meditação aqui. Holding. Aí, ó, pronto. E ele vai começar uma meditação aqui. E eu acho que aí você já vai conseguir. E aí você tem que esperar o embleminha aqui aparecer. Vamos ver se vai dar certo. Ou pode ser que tenha mudado o local. Gente, sério, do nada eles mudam o local, mas tudo bem. Vamos ver se vai rolar. É, pessoal, não apareceu o emblema. Então, assim, pode ser que se você tentar fazer aqui a meditação, vá. Mas pode ser que não. Porque, na verdade, eles toda hora ficam atualizando e mudando o local do último item grátis. Então, olha, eu vou vir aqui no outro local que pode ser o item grátis, que é aqui, olha, nessa área de planta. Tá? E aí você pode também tentar fazer esse joguinho aqui, que pode ser que seja o certo, tá? Aí, ó, viu? Agora foi. Eu não sei, gente. Às vezes eles mudam o local, você nem precisa fazer nada. Olha, eu colhi uma semente, nem precisa fazer nada que ele já consegue, ok? Então, é isso, gente. Se não der certo aqui de você pegar a planta, você vem aqui, vai lá na meditação e faz aqui, tá bom? Um dos dois lugares vai dar certo com você, beleza? Então, bora lá conferir o terceiro item grátis. E o último, gente, é uma blusinha essa daqui que tem como se fosse uma ilha no meio, é bem legal. Eu achei ela um pouco mais masculina, mas ela fica até que bonitinha. E até dá pra fazer uns looks bem legais com ela, pessoal. Pra ganhar o cabelo grátis, você vai vir aqui no Twice Squad. Gente, eu dou uma dica de vocês, virem aqui na parte de server. Vim na opção de, vai estar provavelmente em descendente. Você põe ascendente e vai nos menores mapas, tá? E eu vou explicar o porquê. Eu vou entrar nesse aqui que tem menos gente. Então, pessoal, já entrei, mas tá lotado. Olha a quantidade de gente por conta do item. Mas, gente, aqui você tem que esperar aparecer um pop-up. Não sei como falar se tá certo ou não. Mas apareceu uma mensagenzinha aqui e você vai ter que clicar em OK. Porque você vai ter que fazer meio que um minigame pra conseguir pegar. Você, na verdade, tem que ser o primeiro a encontrar um coelhinho super fofo aqui dentro do mapa. E por que, gente, eu tô falando pra vocês geralmente entrarem em um server que tem menos gente? Porque quando menos gente tiver no mapa, mais chance de você ser o primeiro a encontrar. Quando tem bastante gente, é mais difícil. Então, por isso que é bom você tentar entrar no mapa vazio. Mas como agora tá cheio, né, por conta do item, vai sempre tá lotado de pessoas. Então, você precisa ficar esperando, pessoal, aparecer aqui o pop-up pra você conseguir tá entrando e desbloqueando esse item, beleza? Apareceu, gente, pra mim o pop-up. É só você colocar aqui na opção de OK. Pronto, gente, coloquei o OK. Ele me deu aqui, olha. Você clica aqui, não sei se vocês conseguiram ver. Apareceu isso aqui. E ele vai ficar meio que apitando, gente. Aí ele parou de apitar porque já encontraram. Então, tem que ser muito rápido, tá? Então, eu vou já esperar no local, que provavelmente é ali. E aí você vai ficar esperando até encontrar. Então, é só realmente ficar aqui esperando aparecer esse pop-up e clicar e ser o primeiro a encontrar. Tem que ser muito rápido. Geralmente, gente, ele fica entre essas cadeiras aqui. Pode ser que ele continue sendo aqui. Pode ser que não, ok? Então, eu vou esperar aqui começar o próximo. Porque, sério, gente, as pessoas estão muito rápidas. Então, não dá tempo, ok? Então, você tem que ser muito, muito rápido mesmo. Então, vamos esperar começar mais um minigame desse. Aí eu já volto aqui com vocês pra mostrar, ok? Gente, é muito difícil. Mas, geralmente, eles ficam, ó... Vou falar mais ou menos as áreas. Eles ficam por aqui. O outro, ele pode estar aqui também. Ou ele fica ali embaixo, como eu disse pra vocês. Às vezes, ele também pode ficar lá do outro lado. É um desses pontos aí. Mas aí você fica em um desses pontos e tenta encontrar. Então, pessoal, eu não vou conseguir aqui pegar o item. Porque, realmente, nesses servidores públicos é bem difícil. Então, como eu disse, é só você ficar aqui olhando até você conseguir pegar. E aí vai aparecer a opção de E. Você clica em E, você coleta o item. E pronto, você já consegue os cabelos grátis. Só que, gente, eu não vou conseguir ficar aqui esperando muito. Porque, senão, vai demorar muito pra eu conseguir pegar. E eu não vou conseguir soltar o vídeo ainda hoje pra vocês, tá bom? Mas, então, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que é esse cabelo grátis. E esse é o cabelo grátis. Olha que gracinha que ele fica, gente. Até parece de Robux, não é mesmo? Eu gostei bastante. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam desses itens. E eu vejo vocês amanhã. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.